Aí sim, hein, pai? Os braços e as pernas. Tá de gringo, hein? Só vir aqui, né, velho? Pode crer. Vai lá, tio. Você cruza as pernas e os braços, viu, tio? Ah, mãe. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. O que é isso?